Copa do Mundo de 2026 com o Brasil. Depois de a gente ter feito Copa do Mundo nos Fifas antigos, chegou a hora de fazer a de 2026 no EA Sports FC 24. E olha só, o Brasil tá no grupo B com Portugal, Islândia e Estados Unidos. Esse é o elenco do Brasil. Vini Jr. na frente com Hendrick e Rodrigo. O Hendrick está com 89. Temos o Paquetá, Douglas Luiz e Bruno Guimarães na meiuca. Aqui o nosso maior problema, lateral esquerda. Lodge titular, por enquanto, Beraldo, Militão e Danilo Couto na direita. Lateral direita é outro problema da seleção brasileira. E no gol, Alisson. Então vários jogadores que a gente tá acostumado a ver na seleção, hoje em dia, ainda estão com uma classificação geral bem alta para 2026 aqui no EA Sports FC 24. E é claro, pra eu poder jogar com a seleção brasileira, estou usando o mod. Não só isso, né? Seleção brasileira com os jogadores que estão no Brasileirão, que ainda não estão no EA Sports FC 24. Como o Hendrick e outros, como por exemplo, André e Veiga. Então, banco de reserva no momento é assim. Martinelli, Vitor Roque, Gabriel Jesus, Neymar com 83 só. Mas eu fiz questão de trazer o Ney aqui, né? Pra ver se ele ajuda alguma coisa. Ou se a gente ganhar, pelo menos ele vai ter esse título. Rafael Veiga, André e Marquinhos. O Rafinha está com uma suspensão. Tem o Teles na esquerda. Casemiro, Richarlison, Ederson, Savinho, né? Que tá jogando muito, está aqui com uma opção também. Bremer, Paulinho, Atlético Mineiro 85. Lucas Piton, o Royal e Ayrton Lucas. Eu trouxe os melhores laterais esquerdos aí que tinham no jogo, mano. Então, a gente ficou assim, numa situação não muito boa. Porque não tem laterais com classificação geral alta, infelizmente. Lodge é o maior deles, 82. Aí depois vem o empate que entra Ayrton Lucas e Piton. Eu vou ver qual vai sair melhor aí durante a Copa do Mundo. Vamos pra estreia que vai ser simplesmente contra Portugal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa é a seleção de Portugal, mano. Uma seleção bem forte. Claro, o Cristiano Ronaldo não está aqui. Deixa eu ver se dá pra ver o banco. Dá pra ver o banco. O Cristiano Ronaldo não foi convocado. Deve ter se aposentado, né, gente? Deve ter se aposentado. Na vida real, eu ainda acho que é capaz de ele disputar mais uma Copa. Então, vamos pra estreia do Brasil. E bom, tá rolando a bola. Então, estreia do Brasil. Vamos ver qual que vai ser. Olha o cruzamento. Tira daí. Bora, vai, Rodrigo. Tamo com você. Hendrik. Rodrigo. Brasil vai tabelando. Hendrik, Rodrigo. Hendrik, Rodrigo de novo. Hendrik. Ian Couto. Ai, perdeu. O louco cara virou o Messi no auge, mano. Foi levando todo mundo. Boa. Tirado o Beraldo. Agora, vai embora. Vai embora. Vai embora. Tocou. Olha a batida do Paquetá. Pegou o goleiro. Olha o Brasil chegando. Tocou. Cruzamento muito forte. Paquetá de novo. O Brasil pressiona. Alguém tem que chutar, mano. Ninguém chuta. Bloqueio chute. Carta amarela pro Douglas Luiz. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Caramba. 1x0 pra eles. Vamos lá. Vamos tentar alguma coisa aqui. Nossa senhora. O Vini Júnior entregou a bola. Os caras tão louco. O driblou. 2x0. 2x0 pra eles. Notem que o nome do Brasil tá errado, né? Tá como se fosse Nova Zelândia, acredito eu. Mas enfim, ali no placar eu falei. 2x0 a gente tem que buscar isso aqui, velho. Situação tensa pro Brasil. Os caras vão vindo de novo, hein? Tá difícil segurar Portugal. Os caras tocam bem a bola. Vai. Boa. Bem mal, na verdade. 3x0 pra Portugal. Que isso, mano? O Brasil inicia a Copa do Mundo dormindo. Ó o Ender, que tem marcação dupla aqui. Em cima dele. Pôr a bola no Vini. Vini. Se manda. Tocou atrás. Olha a batida do Rodrigo. Girou ali, né? Não precisava ter girado o corpo. Lá vem eles. Geraldo tentou. Ficou. Nossa, salvou o Alisson agora. Por enquanto a defesa de Portugal tá imbatível. Imbatível. Éder Militão ficou pra trás. Alisson de novo. Gabriel Jesus entrou agora. Vamos ver. Mano, como é que esse cara fecha tão bem assim? Boa. Victor Roque também entrou. E a velocidade. Vai em contra. Ai, passa, mano. Me dá opção de passe. Esse cara vem vindo, tocando. Ganhou no corpo. Meu Deus do céu. 3x0. O Brasil não estreia bem, não. Estamos em último no grupo. Depois dessa derrota dolorida contra Portugal. A gente ficou com um saldo de menos 3. Portugal e Estados Unidos na frente. A gente vai pegar a Islândia, que perdeu de 1x0 para os Estados Unidos. Mas agora, pra esse jogo, a gente vai com uma tática diferente. A gente vai com 3 zagueiros. E aqui, os dois laterais viram alas. O Couto continua. E vamos testar agora o Lucas Piton. Quem perdeu a vaga no time foi o Bruno Guimarães. Douglas Luiz e Paquetá vão fazer a meiuca. Também, assim, é contra a Islândia, né? Então, se a gente perder, pode dar adeus pra Copa do Mundo. Porque não tem jeito. Perder pra Islândia é sacanagem. O Brasil já vindo. Tabelinha. Tabelinha. Ai. Fecharam bem ali, mano. Segurou. Escanteio. Tem jogadinha ali, ensaiada, hein? Vini Júnior. Perdeu fácil a bola. Saiu bem o Brasil. Hendrik. Que bola. Ai, pegou o goleiro. Conta o Hendrik. Paquetá. Vamos. Rodrigo. Rodrigo fez. 1x0. O Brasil pressiona. Mais um no primeiro tempo seria lindo. Tabela. Hendrik. Na trave, vamos. Mais um do Rodrigo. O Brasil vai vencendo por 2x0. Vai ficando mais tranquilo. Esse jogo aqui tá mais tranquilo pra gente. Que bola, que bola, que bola. Tocou atrás. Golaçou. Vini Júnior. Viu, bola. Vem o Couto. Triblou. Vai, Hendrik. Caramba, mano. O Hendrik não consegue fazer gol. Agora chegou. Hendrik tocou. Vamos. Mais um do Vini Júnior. A dupla do Real Madrid vai voando. Vai. Victor Roque pro jogo. Neymar no lugar aqui do Paquetá. E vamos de Martinelli pro Vini Júnior dar uma descansada. Falta. Lá vem o Rodrigo na bola, hein? Olha o Rodrigo na trave. Quase faz hat-trick. Pressão na marcação pra roubar a bola. Quase. A belinha saiu rápida. Ian Couto cruzou. Victor Roque quase. Finalizou o jogo 4x0. O Brasil deu um sacode na Islândia, né? 14 finalizações contra duas. Posta de bola muito melhor. E olhando as notas aqui, ó. O time teve uma atuação bem boa, né? Todo mundo acima do 7. O Éder Militão ficou com uma nota baixa. E o Lucas Piton foi o melhor da linha defensiva. 7.6. Ele deu uma assistência. Douglas Luiz foi bem. O Neymar entrou no segundo tempo ali também não conta muito. Assim como o Victor Roque e Martinelli. E o Rodrigo nota 10. Ou seja, achamos o Brasil ideal aqui momentaneamente, tá? O único problema é que o Ender, que ainda não desencantou. E a nossa camisa 9. Olhando aqui a situação do grupo. Cara, tá bem embaçado. Portugal perdeu pros Estados Unidos. A gente vai enfrentar os Estados Unidos agora. Ou seja, olha a bronca. Se a gente vence por 1x0 nos Estados Unidos. E Portugal vence o seu jogo por 1x0 também. Ou por 2x0. A gente não passa. Porque daí a gente ficaria com menos saldo de gol que os Estados Unidos. E que o próprio Portugal. E aí, no caso, se Portugal faz 1x0 e o Brasil também. A gente ia ficar igualzinho eles em tudo, tá? Só que aí eu acho que o confronto direto, como a gente perdeu deles. Ia tirar a gente da próxima fase. Então a gente tem que ganhar dos Estados Unidos. Olha a bronca. De no mínimo, 2x0. Pra empatar ali com os Estados Unidos. E aí, no caso do confronto direto, a gente tiraria eles. Então no mínimo, 2x0. Pra não depender de Portugal. Que maluquice ficou esse grupo. O jogo é difícil. Estados Unidos o líder do grupo. E essa é a seleção deles. Destaque pro Pulisic ali. O McKinney também é um bom jogador. Reina. Precisamos vencer de 2x0. Para ter uma classificação tranquila. E não depender do jogo de Portugal. Vamos lá, hein? Jogo decisivo contra os Estados Unidos. Vamos lá. Precisamos da vitória. Com no mínimo, 2 gols de diferença. Rodrigo já voltou na frente. Ai, ai, ai. Boa bola do Marquinhos. Que bolão do Hendrik. Agora que tá no Hendrik. Paquetá. Passou perto. Passa aqui, hein? Foi jogado do Douglas Luiz. Vambora. Olha o Rodrigo. Isso! 1x0 pro Brasil. Hendrik. Podemos tentar arrancar. Isso, Hendrik. Tá livre. Pode descer. Vai o Hendrik. Traz pro meio. Jogadaça. Desencantou. Não tá tendo replay, mano. Não tá tendo replay. Que é isso? Desencantou. 2x0. Ó. Hendrik. Salvou o goleiro. Perdeu o gol. Saiu mal o Marquinhos. Saiu mal o Marquinhos. Fecha. Escapou de todo mundo. Éder Militão. Quase, quase, quase. E daí? Contra-ataque pode ser fatal. Vini Jr. 45 minutos. O Vini Jr. Vai carregando com muita velocidade. Toca no Hendrik. De fora da área, não deu? Primeiro tempo foi. 2x0. É esse o resultado que a gente precisa. Se liga só. 51% de fosta de bola. 49% dos Estados Unidos. 5 finalizações. 2 finalizações dos Estados Unidos. Eles não estão jogando mal. Apesar de 2x0. Vai Hendrik. Vai Hendrik. Tocou atrás. 3. 3. Rodrigo. Boa demais. Um golaço. Calma lá. Calma lá. 3x1. Resultado muito perigoso para a gente. Se a gente tomar um gol, dependendo do jogo de Portugal, vai dar ruim. Olha o Beraldo. Boa. Bola no Vini Jr. Vini Jr. dominou. Vai, Vini Jr. Golaço. Num passe. Lindo do Beraldo. Baila, Vini Jr. Cara, que bola do Beraldo. Vini meteu no peito e depois se analisou de esquerda ali muito bem. Estados Unidos vem de novo. Alisson. Caramba, mano. Não dá para dar mole com eles não, velho. Brasil fechadinho. Estados Unidos tentando, tentando. Olha isso. Os caras não param. Boa. Rodrigo. Perdeu a bola, Rodrigo. Cuidado. Alisson de novo. Rapaz, eles não param. Alisson. Cruzamento. Alisson. Pensei que tinha sido gol contra. Que isso? Olha, mano. Que final foi essa? Estados Unidos amassando o Brasil na final. Mas deu tudo certo. 4x1. Com isso, o Brasil consegue passar em primeiro no grupo. Que doideira. Brasil, então, com 6 pontos passou. E o Portugal ficou ali na terceira posição. Estados Unidos também passa. No grupo A, França e Noruega. No grupo C, Espanha e Croácia. No grupo D, Inglaterra e Holanda. No grupo E, Alemanha. E México, no grupo F, Itália e Argentina. E acaba por aqui, né? Tá um formato diferente essa Copa do Mundo. Não é possível. Vamos pegar Portugal? O que é isso, cara? É porque tem menos grupo, né? Então, os terceiros melhores colocados passam. Acredito que é isso. A gente vai pegar a seleção que venceu a gente. Que doideira. Essa Copa do Mundo tá maluca demais. Brasil e Portugal, então. De novo. Que doideira. O atual artilheiro da Copa do Mundo é brasileiro. O Rodrigo tem 4 gols em 3 partidas. E ele vai liderando nesse quesito. Na assistência, é o jogador do Marrocos. Junto com o Lucas Paquetá. Apesar de a gente ter tido um jogo difícil contra Portugal. Nos outros dois jogos, a gente teve placares elásticos, né? Mas o jogo contra os Estados Unidos, vocês viram. Foi perrengue. E agora, a gente vai pra cima de Portugal novamente. Bom, dessa vez, a gente vai tirar o Lucas Piton. E vamos testar o Ayrton Lucas, né? Por enquanto, tentando achar o melhor lateral esquerdo. O Lucas Piton foi melhor que o Renan Lodge. Agora, vamos ver se o Ayrton Lucas vai ser melhor que o Piton. Outra mudança é que, pra esse jogo, eu vou de Vitor Roque titular. Vamos dar a chance pro moleque. O Hendrick fez um gol. Desencantou. Mas agora, vamos dar a chance pro Vitor Roque. E aqui estamos nós enfrentando a seleção que bateu na gente no primeiro jogo por 3x0. Olha o Rodrigo. Segurou. Vem o Brasil bem. Tenta o chute. Quase. Boa recuperação. Vai, Vini. Vai, Vini. Tocou. Vitor Roque. Que bola! O Paquetá perdeu. Descantei pra eles. Os caras vêm vindo. Vini Júnior vai dar o combate. Boa! Vini Júnior. Tentou o drible ali. Foi bem, cara. O Nuno Mendes. Jogou bem. Boa! Rodrigo, destaque do Brasil. Isso. Paquetá. Se manda. Vai, Vini. Boa bola. Tá valendo tudo. Errou o chute. O Vinícius Júnior, mano. Na hora H. Boa recuperação. Vitor Roque. Que perigoso. Vai vindo Portugal. Jogal. A Quetá tá ali na marcação. Nossa. Juntou ali por trás. O juiz mandou seguir. Mano. Vitor Roque. Ganhou bem. Vai, Vitor Roque. Boa jogada, Vitor Roque. Ah, ele brilhou. Vitor Roque faz um golaço. Que isso? Ele brilhou muito. Olha como ele saiu bem da marcação. E finalizou bem demais. Cuidado, cuidado. Boa. Chegou bem o time. Vini também. Escapou bem na velocidade. Tá sozinho também o Vini, né? Jogadaça do Vini. Bruno Guimarães entrou agora. Deu uma olhadinha pro Rodrigo. Na trave, mano. Passamos. O Brasil bate Portugal dessa vez por 1x0. Um jogo muito complicado. Mas é verdade que depois que a gente achou essa tática, nossa defesa tá mais sólida. Tirando o jogo dos Estados Unidos que a gente foi fuzilado. E o Vitor Roque foi o grande destaque, né? Nota mais alta e o cara do jogo. Bom, nas quartas de final temos simplesmente a Croácia. Seleção que eliminou a gente na última Copa do Mundo. Vamos fazer a vingança agora. A gente vai continuar com o mesmo time, tá? O Vitor Roque vai ser titular e o Ayrton Lucas também. Esse é o time da Croácia. Os caras têm um jogador na frente que se chama Beijo. Tá, não é Beijo. Mas parece. Dá uma olhadinha ali. E o Modric não está aqui. Rapaz, o Croácia quase marcou aos 6 minutos. O Ayrton Lucas. Tocou. Vini. Vitor Roque perdeu. Rodrigo, grande cara da Copa do Brasil. Levou, 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 levou. Aí não soltou, né? Olha a chegada. Alisson. Por enquanto a gente está sendo amassado. Boa. Vambora. Olha pra ele, Vitor Roque. Levou. Ganhou. Vai, o Vitor Roque vai bater. Ai, 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 mano. Ele chuta muito. Olha o Brasil. Ai, tocou errado. Boa, Beraldo. Boa. Vitor Roque. Pegou o goleiro. Cruzamento. Tira daí. Proácia fazendo jogo duro. Cuidado, não deixa chutar. Não deixa. Fecha, fecha, fecha. Não deixa bater. Isso. Vambora com o Iacolto. Vai passar aqui. Vitor Roque. Cortou. Na hora do chute travado. Tabela rápida. Parquinhos ali. Tabela. Linha com o outro. Procurou o Vitor Roque. Que ele faz no final de novo. Vai virando um jogador muito importante para o Brasil. Que isso. Que cruzamento do Ian Couto, hein. Que isso, velho. Ele levou, levou, levou. Faz o cruzamento. Dominou de esquerda e de direita. Ele tira do goleiro. Vai acabar, hein. Já pode apitar, Juiz. Pode apitar já. Acabou-se. 1x0. Salvador de novo. Mais uma vez, Vitor Roque nos salvando. Fazendo a diferença. E o Brasil passa para a semifinal. Adeus, Croácia. Passamos para a semifinal. E se liga nessa semifinal aqui. Brasil e França, campeões mundial. Argentina e Holanda. Argentina também, campeã mundial. Mas a Holanda não é. Porém, é uma seleção pesada. Cara, só seleção pesada nessa semifinal. Bom, o Piton volta a ser titular aqui na lateral esquerda. Mas Vitor Roque não sai do time. Essa é a seleção da França. Mbappé na frente. N com o Couto. Tem o Salivar, Condé. Vários jogadores bons, né. Vai ser complicado isso aqui, amigos. Vamos lá. Bora lá, Brasil. Jogo tenso. Brasil e França, rapaziada. Brasil já começa errando o ataque ali, né. Olha a tabela. Quase o gol deles. Quase. Cruzamento do Ian Couto. Quase que o Vitor Roque faz. Jogadaça da França. Quase que o Thelmarc. Boa bola. Boa bola aqui. O Rodrigo. Consegue ganhar na velocidade. Vai o Rodrigo. Vai o Rodrigo. Vai o Rodrigo. Isso, Rodrigo. 1x0 para o Brasil. Única jogada boa até agora, nossa. Mas olha como o jogo está igual. Duas finalizações para cada lado. E a posse de bola está bem parecida também. Tabela. Vai. Dois. Vitor Roque é o nome. Boa. Olha só a França. Gol deles. Mbappé. Tartaruga Ninja diminui. Os caras tem o Tartaruga Ninja. Tem que ficar de olho. Mbappé é muito bom. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior escapou bem. Ganhou. Vai o Vinícius Júnior. Golaço. Golaço. Destruiu. O Brasil quer mais, hein. O Brasil quer mais. Boa bola. Vitor Roque. Domina bem. Vai o Vitor Roque. Por cima. Mentira. Ai, merecia. Mbappé botou na frente. Nossa, que defesa do Alisson, velho. Que defesa do Alisson. Vai. Será que o Vitor Roque pega? Não. De novo ele. Resolveu jogar muito. Para diminuir a missão. Boa. Cruzamento na trave. Meu Deus. Não conseguimos tirar a bola dali. Que isso? Que que foi isso, velho? Martinelli entrou agora. Ô, louco. Os caras tão jogando, mano. Numa raça. Absurda. Chegou bem. O Piton roubou. Tocou mal. E o Piton rouba de novo. Tocou bem. Quem sabe o contra-ataque. Martinelli se manda agora. A França toda na frente com Martinelli se mandando. Vai, Martinelli. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Jogo difícil. O Brasil faz quatro e manda a França para casa. Que isso, mano. Mais um daquele jogo que o placar enganou. Foi esse jogo e o Brasil e os Estados Unidos também. Agora baita gol do Martinelli, hein. Como ele faz direitinho ali. E o Brasil faz quatro. Acabou-se. Depois de um sufoco impressionante. Estamos na grande final. Agora resta saber se a gente vai enfrentar a Argentina ou a Holanda. E olha só essa final de 2026. Brasil e Argentina. Argentina a última campeã. O Brasil querendo ser hexa. Será que vai rolar para o Brasil? Cara, o Vitor Roque de fato conquistou a vaga do Hendrik, tá? Mais decisivo. Então vamos deixar o Vitor Roque titular. Não vamos mexer em nada na seleção. O Rodrigo perdeu ali o posto de artilheiro e o Mbappé roubou, né. Mas o Mbappé já foi para casa. Aí já jogou também a terceira posição. Porque ele tem sete jogos e o Rodrigo tem seis. E aí, mano, na liderança de assistências temos o Ian Couto e outro jogador do Brasil que não dá para ver o nome. É a grande final, rapaziada. Esse é o time da Argentina. Sem o Messi. Garnacho, Lautaro, Nico. Vamos ver o que vai acontecer na grande final. Rapaz, esse campo da final está claro, né, mano? Ficou super claro. O Brasil já vai para cima. Vamos lá, Brasilzão. Boa chegada do Brasil. Vini Júnior. Ai. Perdeu aqui a bola, mano. Foi jogado do Douglas Luiz. Deu tapa. Achou o Rodrigo aqui. Cruzou atrás para ninguém. Jogo difícil, jogo difícil. Passe errado do Douglas Luiz agora. Boa bola, cuidado. Marquinhos não deixou. Alisson. Ian Couto. Cruzou. Que bolão. Sobrou para o Vini Júnior. Ele abre o placar aos 32. Mano, o Ian Couto cruza muito. Está maluco, velho. Está maluco. O cruzamento dele foi perfeito para o Vitor Roque, mas o Vitor Roque não conseguiu ter o domínio direito. Olha isso. E aí, a bola espirra. E sobra para o Vini Júnior que consegue dominar e tirar do Martínez. O Brasil vai dando combate forte aqui em cima. E não vai deixando a Argentina respirar. Boa bola, boa bola. Vai, Vini. Cruzou o Vitor Roque. Que isso. Se faz, ia ser um golaço. Bom, agora ficou melhor aí. O campo não está tão claro mais. O Brasil vai jogando muito na raça esse jogo. Não é muito, mano. Os caras não desistem de atrás. É pressão alta o tempo todo. Vai, Beraldo. Fica para trás não, cara. Na bola, juiz. Na bola. Vem o Vini Júnior. Deixou no chão. Vem o Brasil. Vitor Roque. Ele é mais rápido que o Martínez ali, ó. Já deixa na saudade. Vai o Vitor Roque. Bateu. Colocado. Golaço. 2x0. O Brasil vai voando na final. Vitor Roque. Que isso. Que golaço, mano. O chute foi muito firme. Olha isso. E agora temos o campo claro novamente. Ligaram os refletores fortes de novo. Escapou. A Argentina vai tentando. Escapou também. Ua, fecharam bem. Vitor Roque. Se manda o Vitor Roque. Tem a chance de fazer mais um. Lá vai ele. Lá vai ele. Bateu. Colocado. Que isso. Olha a finalização dele, velho. Meu pai amado é 3x0. O contra-ataque do Brasil fatal. É um jogo que a gente mais está dando a vida nessa Copa do Mundo, mano. A marcação do Brasil está muito forte. E aí o Vitor Roque está também com a pontaria perfeita. Olha isso, mano. Bom, rapaziada. Neymar vai entrar para ter o gostinho de ser campeão. E jogar uma partida aí da final da Copa. Neymar e Bruno Guimarães no time. O Brasil brigando pela bola. Roubando bem de novo. Boa jogada. Se manda Ian Couto. Faz o cruzamento. Passou para todo mundo agora. Vini. Olha o Ney. Tocou. Vai chegando o Brasil. Rodrigo. Para fechar com chave de ouro. Participação do Ney na jogada ainda. Que isso. O passe que ele deu para o Vitor Roque. Olha lá. Vai, Vitor Roque. Ele ajeita ali de calcanhar. E o Rodrigo fecha. 4 a 0. O Brasil vai a caça já da bola. O tempo todo assim. Os caras dando a vida. Ali. Já roubou. Se bobear, tem mais um ainda. Se bobear, tem mais um ainda. O Brasil vai amassando. O Vitor Roque não ganhou. Final. O Brasil é campeão da Copa do Mundo. Rapaz do céu. Depois de alguns perrengues nessa Copa. A gente consegue levar. Grande objetivo dessa seleção. E agora podem bater no peito e dizer. O mundo é nosso. Tristeza de um lado. Mas muita. Muita alegria do outro. Que final de Copa do Mundo. E assim fica então o final da Copa do Mundo. O Brasil consegue em 2026. Vamos ver os destaques. Bom, por enquanto. Só o melhor goleiro que temos aqui. Foi Emiliano Martínez. E aqui é a notícia que o Brasil foi campeão. O artilheiro foi o Rodrigo junto com o Mbappé. Vini Jr. E o Vitor Roque. O Vitor Roque. Aquele que não está aparecendo o nome. Acredito que seja ele. Ficaram com 5 gols. E na assistência só deu o Brasil. Couto, Ian Couto, Paquetá e o Vitor Roque. Mano, o Vitor Roque fez uma grande Copa do Mundo. E é isso. Se vocês querem mais vídeo de Copa do Mundo. E tiverem ideias boas. Só botar no comentário que eu vou trazer para vocês. O Vitor Roque pegou a vaga do Hendrick aqui na seleção. E ajudou muito a seleção. Que doideira. Tamo junto e até mais.